Olá amigos, esta é a minha maneira de fazer sopinha. Espero que vocês gostem. Beijos e até o próximo. Gente, hoje tá frio, então eu decidi fazer uma sopinha de feijão. Ingredientes, cebola, linguiça, calabresa, abobrinha, repolho, cenoura, o feijão claro batidinho no liquidificador, eu já pus tudo aqui, alho, pimenta a gosto, sal a gosto, né, e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Depois eu mostro quando estiver pronto, tá? Por enquanto só tô começando. Aí Regina, seu pedido, estou fazendo aqui uma sopinha de feijão, aí ó. Sopinha de feijão com legumes e macarrão. Tá no fogo agora, daqui a pouco vai tá pronto. Tá bom? Ai, agora já tá fervendo. E mais um pouco. Ai, esqueci de dizer que também eu pus batatinha picadinha. Agora é só cozinhar bem e quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Ah, pessoal, agora que já tá quase pronta, eu gosto de pôr um pouquinho de páprica. Bem pouquinho, tá? Só pra dar um saborzinho aqui. Ops, tô derrubando tudo, gente. Ai, aí ele dá aquele saborzinho gostoso da páprica e já tá quase no ponto. Quase lá. Já tá levantando o cheirinho bom. Quando estiver pronto, eu ponho no prato e mostro pra vocês, tá bom? Então, amigos, tá no ponto e agora eu vou servir. Olha só. Vou servir sopa pra nozes. Sopa de feijão. Essa é a minha sopa de feijão, tá? A minha maneira. Eu sei que tem gente que faz diferente, mas essa é a minha. Um pedacinho de torrada e está prontinho o nosso almoço. Uma delícia, bem simples. Sopa pro frio. Sopa pro frio.